É meus amigos, fim da era Pepa no Cruzeiro, pra mim ele já estava fazendo hora extra por aqui, não que eu ache o Pepa um péssimo treinador, nada disso, mas infelizmente ele perdeu a mão sobre o elenco do Cruzeiro e não estava mais conseguindo extrair o que o elenco poderia entregar, que na verdade não era lá muita coisa, mas ainda assim dava pra ter conseguido algo a mais que ele deixou de conseguir nesse campeonato brasileiro, após um início muito bom que nos gerou muita expectativa e com o passar do tempo o time foi entrando em declínio, tendo uma primeira sequência muito ruim e agora engatando uma sequência também terrível, 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 ou seja, totalizando aí algo em torno de 17 jogos e apenas duas vitórias, então não é que o Pepa seja um treinador de se jogar no lixo, péssimo horroroso, mas infelizmente o ciclo dele no Cruzeiro se encerrou. E pra um treinador de futebol, não vale apenas a vertente dele saber muito taticamente, a questão do vestiário, do psicológico, isso é muito importante tanto pra atletas quanto pra treinador, então não adianta nada o Pepa ser um super entendedor da parte tática, saber esquematizar e organizar bem um time, se lá no vestiário ele não consegue lidar com os problemas que os elencos do futebol todos proporcionam aos treinadores e parece que ele perdeu a mão nisso e com isso os jogadores pouco rendiam dentro de campo, então parcela de todo mundo nisso tudo aí, nessa fase ruim do Cruzeiro, da diretoria, do treinador, dos jogadores, mas a gente tá ligado que quando algo precisa ser mudado, essa mudança começa a partir do treinador que acaba sendo a parte mais fraca na história toda. Então, fim da era Pepa no Cruzeiro e agora começam as sondagens sobre quem será o novo treinador do Cruzeiro e muitos nomes sendo ventilados internet afora, alguns interessantes como o Thiago Nunes, como o Thiago Carpini e outros horripilantes, como gente, por exemplo, sugerindo o Mano Menezes, cara, e aí quem sugere, quem pensa em Mano Menezes tem que ir direto pra cadeia, porque sem sombra de dúvidas é um meliante, cabeça de bagre, obviamente respeitando a opinião de todo mundo. E aí, cara, vamos ver por qual linha de raciocínio o Cruzeiro irá, né, porque desde que o Ronaldo assumiu a gestão do Cruzeiro, ele meio que inovou e pescou bons nomes no mercado, entretanto estrangeiros, e o Paulo Pesolano deu muito certo, Pepa não deu tão certo assim, então dá pra se dizer que existe aí uns 50% de aproveitamento por parte da gestão do futebol do Cruzeiro no que diz respeito à escolha de treinadores, mas pra esse momento que tá se tornando crítico no Cruzeiro, eu não vejo com bons olhos a chegada de um treinador gringo neste momento, pelo menos que não tenha trabalhado aqui no Brasil, porque eu acho que é um momento que o Cruzeiro precisa de uma resposta rápida, de um entendimento rápido do que é o Campeonato Brasileiro e principalmente do que é o tamanho do Cruzeiro na competição, por mais que não tenhamos um dos maiores investimentos neste ano de 2023, mas o Cruzeiro é Cruzeiro e precisa respirar com folga nessa Série A, por mais que os objetivos sejam modestos pra essa temporada, mas não dá pra ficar flertando com a zona de rebaixamento, então um treinador estrangeiro com pouco conhecimento do nosso futebol, eu não acho que seja interessante nesse momento. Outra linha de raciocínio do Cruzeiro é treinador jovem, o cara que teoricamente é mais moderno, que talvez tenha uma conversa mais direta com os jogadores, deu muito certo com o Paulo Pesolano, não deu muito certo com o Pepa, voltamos nos 50% de aproveitamento. E indo nessa linha de raciocínio de treinador jovem com futebol moderno, na minha humilde opinião, se eu tivesse a caneta do Cruzeiro eu contrataria o Thiago Nunes, que teve o seu melhor trabalho no Atlético Paranaense, depois passou por Corinthians, Grêmio, Ceará, e tá no Sporting Cristal lá do Peru, liderando inclusive o segundo turno do torneio deles lá, do Clausura. Tá muito bem lá, é verdade, o Thiago Nunes hoje é o líder do campeonato, quer ver? É, estando atrás apenas do... é, fechei a tabela de classificação do campeonato peruano. Mas ele ficou em segundo colocado no primeiro turno, que é o Abertura, e tá liderando agora o Clausura, que é como se fosse o segundo turno do campeonato peruano. É uma campanha bem consistente por lá, se eu não me engano são quase 40 jogos, e isso faz com que o Sporting Cristal já seja o segundo time onde ele está por mais tempo desenvolvendo o trabalho. Foram, acho que, próximo de 90 jogos no Atlético Paranaense, 30 no Corinthians, uns 20 no Grêmio, mas uns 30 e alguma coisa no Ceará. Então não foram trabalhos tão longos assim nos outros clubes, a não ser no Atlético Paranaense, e ele tá de uma sequência muito boa no Sporting Cristal agora. O ponto positivo que poderia fazer o Cruzeiro conseguir contratá-lo nesse momento é que o esporte, o futebol no Peru, não é lá muito valorizado, não tem muito investimento, e consequentemente até mesmo um time como o Cruzeiro, que não dispõe de uma grande capacidade financeira, poderia tirá-lo de lá seduzindo com uma proposta salarial interessante. Mas tem a outra vertente também, que é a desportiva. O Thiago Nunes lá hoje, com a ótima campanha que faz, ele briga diretamente pelo título do Campeonato Peruano, deve ser um cara que tá nas graças da torcida, da direção por lá. Então hoje ele existe, hoje ele tem uma estabilidade, certo conforto no Sporting Cristal, que ele teria que conquistar aqui no Cruzeiro, iniciando um trabalho do zero. Isso não é mistério pra ninguém também. Então assim, tem vários nomes no mercado aí, tem o Thiago Carpini que tá fazendo um bom trabalho no Juventude, tem o Roger Machado que eu não acho ruim de tudo, mas tenho minhas dúvidas. Enfim, tem vários nomes no mercado aí, livres e treinando outros times, que o Cruzeiro pode virar suas atenções pra ele. Segundo o que o Samuel Venâncio disse hoje, o Cruzeiro deve ir atrás de um treinador que já trabalhou no Brasil e que já conhece bem a competição por aqui. Então, provavelmente, será um treinador brasileiro. Resta a gente saber em quem o Cruzeiro vai mirar. Mas se eu tivesse o poder da caneta e de contratar alguém, eu com certeza faria uma investida no Thiago Nunes, porque eu vejo nele muito potencial, uma capacidade legal, um jogador que usa jogadores da base, coisas que o Cruzeiro precisa fazer demais nesse período de reconstrução e de austeridade financeira, e mescla a jovialidade com também um bom diálogo com os jogadores. Então, é um nome que me agrada muito, Thiago Nunes. Até mesmo quando o Pepa saiu, eu gostaria que o Cruzeiro tivesse contratado o Thiago Nunes, mas não foi daquela vez. Talvez seja dessa, talvez não. Enfim, mas é um cara que eu gostaria de um dia ver treinando o Cruzeiro, porque, sei lá, eu gosto do estilo dele e da forma com que ele posta os times para jogar e até mesmo das entrevistas coletivas. Eu acho que algo bacana a gente observar em treinadores são as entrevistas coletivas. Muitos ficam literalmente perdidos quando o time tem um resultado negativo, a galera literalmente fica panguando na entrevista coletiva, por vezes sendo ríspido, fugindo das perguntas. E o Thiago Nunes é um cara que eu vejo ele dando boas coletivas, respondendo em cima do que foi perguntado, lúcido. Enfim, é um cara que me agrada, mas ficamos aí. Agora não aguardo para ver quem será o novo treinador do Cruzeiro. Tomara que não demore, né? Porque o campeonato não vai parar para o Cruzeiro ter tempo para buscar o novo treinador. E de momento a gente vai com o Fernando Seabra, que é das categorias de base do Cruzeiro e que eu não gosto do estilo dele, tá? Acho que o Fernando Seabra é um cara bem limitado. Não gosto de ver os times treinados por ele nas categorias de base. Acho o futebol bem burocrático, bem lero-lero. Enfim, tomara que seja apenas um jogo frente ao profissional do Cruzeiro, porque eu realmente não o acho preparado para assumir tamanha responsabilidade que vai ser essa reta final da Série A para o Cruzeiro. Então, eu particularmente estou aqui de dedos cruzados esperando que o Cruzeiro de alguma maneira tente o Thiago Nunes, apesar que não tem nenhum boato sobre isso. É apenas uma vontade pessoal minha. E pergunto a vocês qual seria, na sua opinião, o melhor nome para o Cruzeiro nesse momento. Deixa aí abaixo nos comentários para a gente poder trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço para vocês. Tamo junto, vamos que vamos. É nóis. E, ah, se vocês estranharem aí e tiver saído alguma notícia nova a respeito do novo treinador do Cruzeiro, apenas uma ressalva aí que esse vídeo está sendo gravado à meia-noite de terça-feira e vai ao ar ali por volta de 11 horas, meio-dia da quarta. Então, estou com as informações do fim da terça-feira e não com as informações da manhã da quarta produzindo esse vídeo, beleza? Porque no futebol tudo é muito dinâmico, né? Então, vai que logo no início da manhã da quarta-feira as coisas já mudam no Cruzeiro, já contrata alguém, já descarta. Enfim, o futebol é dinâmico e o tempo urge contra o Cruzeiro que precisa se movimentar rapidamente no mercado para suprir a saída do técnico Pepa, que com uma campanha muito ruim acabou dando adeus, mas de uma forma geral não é um treinador péssimo e que não serve para o futebol brasileiro. Tem muito que aprender ainda, mas no pouco tempo que ele ficou aqui no Cruzeiro deu para ver que ele tem, sim, algumas virtudes interessantes para o futebol. Tchau para vocês, estamos juntos, vamos que vamos. É nóis! Tchau! 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 Tchau!